DJ e Gino RV Vai balançando o brinco, fazendo o coração Vai balançando o brinco, fazendo o coração Joga, joga a mão montada em cima, sempre a dor de paladinho Joga a mão montada em cima, sempre a dor de paladinho Ela gemeu quando eu botei dentro Vou tatucar vendo tapa no vento Tatucar, tatucar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Parvalo 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 Parvalo